Finalmente o terceiro mês do ano chegou né galera, e com novos meses sempre a gente vai ter novos jogos. Apesar de março não ser um mês lendário em games, existem diversos deles que vão lançar né, que vale muito a pena jogar. Então é mais que merecido trazer pra vocês uma lista com os 10 melhores jogos que chegarão em março de 2021. Se você tá procurando ali aventura, mundos abertos incríveis e bastante diversão, vem comigo porque o vídeo só começou. Finalmente It Takes Two tá totalmente pronto pra chegar em março desse ano. A desenvolvedora disse que os jogadores vão apreciar uma variedade insana de coisas pra se fazer dentro do jogo. E essa experiência será algo que nunca jogaram nada parecido. Essa divertida aventura cooperativa traz a história emocionante onde um casal passa por momentos conturbados na relação. Mas graças a um feito, eles precisam ajudar um ao outro pra reacender essa chama e trazer alegria pro seu lar novamente. Esse é um game que chega tanto pros consoles da geração passada como pros novos tá no dia 26 de março desse ano. Quando lançado pra Playstation 4 e Xbox One, Crash Bandicoot It's About a Time foi uma obra insana. Tinha toneladas de níveis, desafios interessantes e um novo modo e vários personagens jogáveis. Apesar de não ser tão bem sucedido como o Insana Trilogia, essa sequência agora tem promessa de chegar pra nova geração de consoles com telas de carregamento ali bem mais rápidas, gráficos mais incríveis e a jogabilidade adorável de sempre em 4K e 60 frames. Se você comprou esse jogo no Playstation 4 ou no Xbox One, fiquem tranquilos, tá? A atualização vai ser gratuita pros novos consoles. Pessoal, é o seguinte, se você fosse um investigador, como que seria a sua maneira de abordar as suas investigações? Seria metódico ou melhor tentar manipular todo mundo? Calma, tá? Em Disco Elysium você pode escolher o que fazer. O Final Cut desenvolve isso de forma ainda mais profunda. Ele adiciona novos personagens e cenas, mais de 150 mil novos diálogos, entre vários outros novos recursos. Disco Elysium Final Cut vai ser lançado esse mês também, tá galera? Pra Playstation 4 e Xbox One, como também pra nova geração de consoles. Outro título muito interessante pra gente jogar esse mês é Balan Wonder Worlds, tá? Um game musical ambientado no estranho mundo das maravilhas, enquanto os protagonistas Leo e Emma interagem com o misterioso Balan. O game vai contar com 12 histórias diferentes e o nosso objetivo é tentar salvar personagens cujo corações se perderam. Utilizando mais de 80 trajes diferentes, cada um tem suas próprias habilidades. Balan Wonder Worlds chega no dia 26 de março também e promete uma viagem nostálgica. Imagina agora uma história de amor dos dias modernos que vai ser contada por meio de um mundo de quebra-cabeças recursivos. Resumindo, Maquete é um game jogado em primeira pessoa que desafia os jogadores a repensar sua perspectiva sobre as coisas. Nesse estranho mundo surreal, quanto mais perto você chega do centro do mundo, menor as coisas parecem ficar, mas torna o mundo externo maior e ainda mais assustador. Parece até meio estranho, tá? Mas com o tempo os jogadores vão aprendendo mais sobre essa história de amor entre Michael e Kenzie e como lidar com momentos felizes e momentos dramáticos também. Com tanto jogo de corrida interessante pra gente jogar esse ano, galera, Monster Energy Supercross 4 é uma opção bacana pra se divertir. Aqui existem mais de 100 pilotos pra gente escolher e explorar entre 17 pistas definidas em 11 estádios da temporada. O novo modo carreira também foi adicionado e permite que os jogadores aprendam diferentes categorias desde o domínio de novas habilidades no futuro até enfrentar os desafios mais difíceis na categoria profissional. E claro, o robusto editor de pistas também vai estar de volta. O game já tinha sido lançado, mas agora chega na nova geração de consoles no dia 3 de março. Construtor, agricultor, caçador, comerciante... Pois é, jovens, a pecuária certamente não vai ser o seu trabalho comum aqui em Ranch Simulator. Se você acha que tem as habilidades pra transformar a propriedade decadente da sua família em algo próspero, então bora lá. Porque é hora da gente explorar esse simulador de mundo aberto tanto pra um como pra vários jogadores. Pois é, galera. Um jogo de fazenda multiplayer. Interessante, né? Esse é um game que chega no dia 4 de março de 2021 com uma premissa muito interessante, como eu falei. Entre muitos jogos aqui dessa lista que eu quero muito jogar, galera, esse é um deles, tá? Endzone, a World Aparte. Digamos que seja ali uma mistura de Age of Empires com Fallout 4, tá? Esse simulador de cidades de sobrevivência pós-apocalíptica nos coloca no início de uma civilização com um grupo de pessoas depois de um desastre nuclear global. Aqui a gente precisa construir, plantar, colher, além de diversos outros fatores incríveis pra ajudar na sobrevivência de cada pessoa. E toma bastante cuidado, viu? Aqui as chuvas são ácidas, existe tempestade de areia e a seca pode atingir a sua agronomia, tá? Além da radiação constante, que vai ser um desafio ainda maior pro jogador. Em seguida eu quero falar de um jogo interativo que parece ser muito da hora pra gente conferir esse mês também, tá galera? Aqui é o seguinte, logo depois da morte inesperada de um amigo próximo, Cristina retorna pra sua cidade natal em busca de respostas, só pra tentar descobrir uma série de segredos obscuros. Porém, a verdade acaba sendo muito pior e mais angustiante do que ela mesma esperava. A Saw Black Clouds é um thriller psicológico interativo com elementos sobrenaturais e histórias ramificadas. O modo como você se conecta com os personagens e as escolhas morais que você pode fazer ao longo do jogo pode afetar o que você vai descobrir e até mesmo os resultados finais dessa história sinistra. Pra finalizar temos a incrível jornada de Sora e os seus amigos em Kingdom Hearts, que dessa vez chega no PC a partir do dia 30 de março desse ano, tá? Não somente Kingdom Hearts, mas o 1.5 mais 2.5 Remix e o 2.8 no seu capítulo final. Se você sempre quis explorar esse universo fantástico e colorido, né, mas nunca teve oportunidade nos consoles, agora é a hora de jogar no PC com as configurações gráficas do jeito que você desejar. Então é isso galera, 1.5, apesar de ser um pouco mais fraco do que os outros meses aqui do canal, é bem interessante pra gente conferir esses jogos, beleza? Lembrando que vai sair outros também como Monster Hunter Rise, né, pro Nintendo Switch, o Monster Truck Championship, o My Time Sand Rock, o Black Legend e vários outros, beleza? Se eu não citei algum jogo da hora que você sabe que vai lançar em março e não viu aqui na lista, deixa aí nos comentários pra compartilhar com a galera também, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado e se gostou já sabe, né, senta um tapão no like pra ajudar no crescimento do canal e na divulgação aqui também dos conteúdos, beleza? Se você ainda não é inscrito, o que você tá esperando, meu filho? Já se inscreve e ativa o sininho pra você também não perder nenhum vídeo novo que eu posto aqui. Um grande abraço e tudo de bom sempre!